excelente dia a todos os professores e professoras que estão aí nos assistindo hoje também dando continuidade ao trabalho, estamos aí com a presença dessas pessoas lindas que estão comigo dividindo este palco virtual, mas para quem ainda não me conhece meu nome é Marcia Buto, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região Suzano, responsável por Língua Estrangeira Moderna e hoje estamos aqui recheado de mais informações que trará aí a nossa convidada especial já agradecendo mais uma vez pela participação da professora Glaucia Moraes que esteve conosco na semana passada em relação à TPC e eu vou passar a palavra nesse instante para a nossa querida PCNP de língua portuguesa, a Lília Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Nós estamos muito felizes, né, Márcia, Glaucia de realizar o desdobramento da nossa TPC, nós ficamos muito contentes com a repercussão e como vocês participaram, né, e nos retornaram a respeito do quanto gostaram dessa TPC a gente já tinha deixado ali, né, para a Glaucia que nós gostaríamos de ouvir mais sobre a pesquisa que ela realizou e hoje nós estamos aqui realmente para nos aprofundarmos no seu trabalho, Glaucia, agradecemos também, agradeço aqui em nome da equipe de língua portuguesa a Márcia, né, se apresentou, eu acabei me apresentando, eu sou a Lília estou com o PCNP de língua portuguesa dos anos finais, representando a nossa equipe e passo a palavra para a Glaucia Glaucia, nós queremos conhecer um pouco mais do seu trabalho nós queremos ouvir mais das suas reflexões e nós queremos aprender mais com você, Glaucia obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez Gratidão mais uma vez por poder ter esse espaço aqui, né de compartilhamento, né, de conhecimento eu também estou aprendendo bastante ao mesmo tempo para quem teve oportunidade, né, de assistir a primeira parte, né, desse nosso encontro nós começamos, né, trazendo um pouco da abordagem antirracista e tudo que vem agregado, né, em todo esse movimento em toda essa desconstrução, né e juntamente com isso a gente está, né, elencando a minha pesquisa do mestrado que eu defendi agora em julho de 2021 né, na seguinte temática Can we favelados speak English? o programa de educação bilingue em duas comunidades do Rio de Janeiro na nossa última sessão a Márcia até me perguntou, né o porquê desse título, né o que me motivou a trazer esse título já que ele causa uma certa inquietação ele causa uma provocação essa é a palavra, né que as pessoas geralmente direcionam, né quando tem acesso ao título, né da minha dissertação do mestrado foi pela UERJ aqui no Rio sob orientação da professora doutora Janaína Cardoso e eu digo a vocês que só de estar conseguindo compartilhar essa pesquisa com vocês conseguir levar a favela a periferia pra dentro da academia já é um movimento antirracista então o ponto de costura entre o que a gente começou a falar, né trazendo a questão dos dados trazendo a questão toda de práticas de formas de se expressar que nos colocam muitas vezes numa posição desculpa numa posição racista a ideia aqui é fazer com que a gente comece por meio de pequenos movimentos por meio de todas essas informações que a gente vai trocar aqui a ter uma prática real, né antirracista então como eu até comentei no último no nosso última sessão esse título aqui pra eu chegar nesse título ali aqui foi uma desconstrução muito grande foi um alinhamento sobre aquilo que realmente eu conseguia me enxergar aquilo que eu conseguia valorizar que são as minhas raízes né pra quem não sabe né eu vou falar agora no próximo eu falei oi você consegue colocar ele pra ficar um pouco maior que pra nós ele está no modo da apresentação isso ah tá peraí eu sempre erro isso aqui só um minuto vou fazer agora aqui compartilhamento de tela janela acho que é tela cheia né que eu tenho que fazer a opção né isto tá tela cheia compartilhar aí eu venho aqui ampliar vê se agora tá melhor agora sim Glaucia a gente consegue visualizar melhor tá ótimo então gente quando eu cheguei a esse título aqui esse título ele é carregado de uma trajetória né e e é uma coisa que até mesmo a Bell Hooks fala né que a trajetória dessas pessoas né também elas precisam ser contadas elas precisam ser consideradas nessa construção nessas pesquisas nesses encontros então quando eu pensei nesse título eu me vi não só como uma pesquisadora uma professora pesquisadora ou seja a minha vivência ali em sala de aula aquele ambiente aquele universo ali que eu trabalho ele estaria sendo pesquisado eu pensei também na nas minhas origens né já que eu nasci no complexo do alemão e cresci no complexo da maré que são duas grandes são dois grandes complexos de favelas aqui no Rio de Janeiro tá é a minha representatividade né frente ao programa né bilingue que começou em 2013 e desde então eu tô no início eu tô nesse programa né levando empoderando as pessoas auxiliando junto com outros professores na construção na visibilidade do programa e nas melhorias dessas práticas né dentro da 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 Secretaria de Educação né sou professora de inglês e também um marco porque sou além da minha origem eu sou mulher preta eu sou uma mãe solo então eu carrego aí né um vários né digamos assim eu falo que várias funções várias identidades né durante todo um dia durante toda uma trajetória e que dialoga muito com aqueles dados que a gente falou anteriormente né da questão do acesso da questão de muitas vezes ter sido a diminuição da carga né de possibilidade de acesso a uma educação formal ter um tempo menor né é isso coloca muitas vezes as mulheres pretas e periféricas na posição de digamos assim de muita dificuldade de conseguir acessar os altos estudos e de conseguir também se manter dentro desse ambiente né porque tem uma carga social cultural é internalizada que muitas vezes tá impede delas avançarem e aí como eu me vejo e como muitas pessoas também falam eu hoje sou uma representatividade de do que é possível levar temáticas né que a gente fala temas bem fraturantes pra dentro da academia levar um pouco do que aquela dor eu consegui transformar numa escrita criativa numa uma escrita que alcance não só as pessoas da nossa área né de língua inglesa de língua portuguesa de linguística no geral mas que alcance outras áreas que estão ali dialogando com a gente entendeu o pessoal de história o pessoal de sociologia o pessoal também da matemática todas as áreas e aonde a gente chega na situação que trabalhar abordagens antirracistas e ao mesmo tempo facilitar o acesso o empoderamento dessas pessoas que estão em grande vulnerabilidade social é sim um dos maiores movimentos pra que você possa ter finalmente alcançado uma real educação antirracista aqui eu apresento o locus dessa pesquisa minha né então aqui nesse mapa vocês podem ver de um lado do lado direito aqui o complexo da maré que está em azul todo esse território aqui e do outro o complexo do alemão são complexos de favelas assim geograficamente próximos mas estão localizados de forma oposta né geograficamente assim estão opostos estão próximos mas são de lado oposto ficam na zona norte do rio de janeiro tá numa área bem de periferia e o que divide essas duas favelas é são digamos assim é as principais né vias de acesso à cidade então é a avenida brasil que divide né e a linha amarela e linha vermelha que é o ponto de de separação entre essas duas comunidades o contexto aqui eu trago pra vocês um pouquinho né da história né um pouco digamos assim da história dessas duas desses dois complexos de favela né o complexo do alemão eu vou pegar só algumas características para situar vocês o complexo do alemão tem 15 favelas tá entre elas a nova brasília que é digamos o locus ali do do meu estudo onde a escola tá localizada do outro lado nós temos o complexo da maré que são é composto por 16 favelas né e no caso salse merengue que é onde fica a escola que eu pesquisei que eu vou falar mais à frente pra vocês enquanto o alemão tem em torno pelo último IBGE mais de 60 mil moradores o complexo da maré tem 140 mil moradores claro que esse quantitativo com certeza aumentou mas a gente tá esperando aí os próximos os próximos dados né do IBGE tá vamos lá um ponto em comum entre essas duas favelas é que a ocupação delas começou praticamente na década de 40 tá mas assim ganhou volume né ao longo do tempo mas inicialmente década de 40 é por pessoas vindo do nordeste do país do sul do Rio de Janeiro o complexo da maré em sua digamos assim em sua maior composição é de pessoas não só oriundos dali mas pessoas oriundas do nordeste do Brasil tá é as duas favelas foram emancipadas a bairro o que que seria essa emancipação aí você imagina emancipação né é levar né pra frente né é dá-lhe o direito né de ter algo né além daquilo ali então assim quando esses dois locais foram emancipados na década de 90 o que eles ganharam de título eles deixaram de ser considerados apenas um um espaço somente de periférico ou algo que ocupa um espaço que não deveria ocupar na cidade e passaram a ganhar um título de bairro não só não só pela sua localização mas pelo quantitativo de moradores né como eu citei vocês então com isso esses dois lugares passaram a ter acesso a alguns recursos mínimos de sobrevivência água esgoto entendeu claro que não é 100% né a realidade mas começou a ter acesso a escolas né ter construção de mais escolas pra poder abarcar todo todo digamos assim todas esse boa parte desses moradores entendeu alguns programas de governo pra habitação de pessoas que viviam em risco né por por questões de enchente em áreas que tinha risco de desabamento então passaram a ter programas habitacionais construção de casas populares tudo isso ambos passaram pelo processo de tentativa de pacificação né pela UPP unidade de polícia pacificadora que é quando a polícia tenta por meios de ações sociais né sem uso que falam de violência pacificar o local ou seja tirar o local do acesso latente né e do poder digamos assim digamos assim da influência latente do tráfico de drogas né então o alemão começou primeiro que foi em 2010 e o complexo da maré a tentativa foi em 2015 porque não durou muito tempo não conseguiu tá e o que elas tem de ponto em comum é que o alemão abarca a primeira escola pública municipal bilingue e o complexo da maré abarca a última escola implementada dentro do programa de escolas bilingues do rio o termo favela gente eu sempre uso mas não no intuito pejorativo é porque além de ser um ponto comum de fala né um local de fala é uma coisa da minha raiz da minha realidade e tá dentro do meu vocabulário no dia a dia e as pessoas mesmo dentro da favela elas se sentem mais confortáveis quando usam o termo correto favela entendeu na minha pesquisa depois eu posso mandar o arquivo pra vocês lerem eu trago um pouco mais em detalhes isso essa construção essa desconstrução do termo favela né de início favela era entendido como um local onde viviam pessoas desocupadas pessoas à margem né da sociedade e com o tempo a gente começou a ver que dentro desses ambientes dentro da favela ali praticamente era uma cidade um país com diferentes identidades diferentes histórias de vida diferentes profissões diferentes construções e que também tem cidadãos né que mesmo dentro de sua grande vulnerabilidade social são indivíduos em construção são indivíduos que também precisam ter acesso às condições mínimas né pra poder tá ali exercendo a sua cidadania então eu trouxe isso né como é que foi essa desconstrução que ainda é um processo de desconstrução não entender a favela como algo ruim como um câncer na sociedade entendeu o objetivo da minha pesquisa foi identificar a efetividade do da educação bilingue né português e inglês desenvolvida na rede municipal de ensino pra população favelada eu tive como objetivo específico entender como as escolas bilingues se diferem das escolas regulares em termos assim administrativos e pedagógicos verificar a possibilidade das escolas bilingues de se tornarem norteadoras para uma política pública efetiva a longo prazo e auxiliar o entendimento né dessa identidade né do que qual identidade que poderia ser atribuída pro programa bilingue da cidade do Rio de Janeiro as questões de pesquisa foram elencados aí isso foram porque as escolas investigadas que eu vou falar mais à frente né são chamadas de bilingues até que ponto a educação bilingue pra favelados considera ou influencia né no cotidiano dos participantes do programa e como as escolas bilingues né no modelo no quadro atual pode se tornar norteadoras de uma política pública bom aqui gente eu trago uma linha do tempo muito assim uma síntese né que eu falo sobre até chegar ao ponto das escolas bilingues pra vocês entenderem um pouco desse universo no caso da rede municipal de ensino que eu atuo né então a estruturação da rede começou em 75 tá um marco que teve foi que em 86 a gente foi desmembrado né da Secretaria de Cultura então passou a Secretaria de Cultura passou a ter a sua pasta única e a Secretaria de Educação passou até a sua outra pasta com isso veio a construção dos CIEPs tudo isso que aconteceu no finalzinho ali da década de 80 um outro ponto né um outro marco dentro da nossa história né da nossa rede foi a construção do núcleo curricular né multieducação que ele trazia as diretrizes sobre o ensino então assim ele demorou de 91 a 2008 na construção junto com os professores que até então estavam na rede né em todas as disciplinas não só língua inglesa e todas todas as disciplinas e em 2008 e ao longo desse tempo ele foi sendo construído e sendo aplicado também né e um ponto interessante é que ele na época né trazia diretrizes para o ensino de línguas adicionais como inglês francês espanhol mas era o foco era não era na produção oral né em si e era algo totalmente instrumental em 2009 quando o Rio de Janeiro foi selecionado para sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas né de 2000 as Olimpíadas de 2016 foi criado o programa Rio Criança Global por meio de um decreto onde esse decreto apontava a importância né do acesso a uma língua adicional a uma língua digamos assim considerada global visto todo esse movimento que iria ocorrer na cidade e aí foi decretado que o ensino de inglês seria uma prioridade na rede ou seja os alunos teriam acesso não só a um material didático não só a digamos peraí filhinha peraí mamãe já vai falar com você tá já tomou seu café já então senta aqui vai lá na sua mesa do Spider-Man quer sentar ali senta ali puxa ali bota essa bolsa ali senta aí voltei gente é e aí foi teve o acesso dos alunos a língua inglesa aconteceria de forma gradativa né ao longo dos anos né o aumento desse do tempo de o aumento do tempo de exposição e tudo como uma digamos assim como um desdobramento né nessa questão do inglês ser uma prioridade na rede viu a necessidade de mais recurso humano então abriu mais concursos para professores de inglês e aí eu até mesmo na pesquisa trago um pouco do histórico de valorização né dos professores de língua inglesa né dentro da rede porque só num recorte assim cronológico de 2010 né a 2016 foi um total assim de três concursos né para professores de inglês e praticamente zerando todo esse banco né de dados né de escritos né de concursados mudaram também um pouquinho até mesmo a forma de seleção desses professores porque queríamos os melhores né isso que a rede na época né os idealizadores né aplicavam então assim a gente não fez somente a prova escrita a gente passou por avaliações oral também na época eles fizeram convênio com um curso de idiomas para poder estar nessa banca de avaliação né e a maioria dos avaliadores eram avaliadores que prestavam serviço até quando aplicavam provas de Cambridge então assim foi uma avaliação muito rigorosa mesmo participamos de prova aula então assim foi uma uma virada de chave dentro da rede sim né e até mesmo pra nós professores de inglês foi uma seleção bem diferenciada do que nós estávamos acostumados né pra pra fins assim de concurso público e em 2012 veio um segundo né um outro braço dentro do programa Rio Criança Global que foi a implementação em caráter experimental do projeto de escolas públicas bilíngues né que no caso a seleção começou no finalzinho de 2012 e o projeto começaria em 2013 e eu faço parte né dessa dessa galera que começou lá em 2012 barra 2013 aqui eu trago um pouquinho né já que a gente está falando da Secretaria Municipal de Educação do Rio dos dados né pra poder vocês situarem sobre a nossa realidade então assim hoje a secretária hoje a SME peraí está lá no seu quarto pega lá pega lá hoje a Secretaria Municipal de Educação ela nós temos mais de 644 mil alunos matriculados tá na nossa rede esses alunos estão distribuídos em 1543 unidades escolares tá entre escolas regulares escolas bilíngues escolas com classe tudo educação de jovens e adultos mas são um total de 1543 essas 1543 escolas elas são coordenadas né por 11 coordenadorias de regionais de educação que a gente chama de CRE né elas ficam espalhadas em várias regiões da cidade e aí cada uma delas abarca um determinado número de bairros né então por exemplo no caso aqui do Complexo da Maré ele é abarcado pela Quarta CRE e o Complexo do Alemão é abarcado pela Terceira CRE porque pegam bairros assim como eu falei para vocês eles aparentemente estão próximos mas estão de forma oposta né localizados é desse total de 1543 escolas 28 são escolas que estão dentro do programa bilíngue sendo que atualmente nós temos 13 português e inglês e lá no início em 2012 nós começamos somente com duas que foi o do Alemão e da Pavuna que é um outro bairro também aqui de grande vulnerabilidade social 11 português espanhol 3 português alemão e uma de português francês a de português alemão e português francês são as mais recentes implementadas no programa temos um total de 39 178 docentes abarcando todas as áreas né e desse total 1812 na nossa última contagem são professores de inglês aqui né como eu estou falando como eu na minha pesquisa eu trago muito a questão da influência né e venho trazendo todo esse desdobramento da digamos assim da estruturação da SME a estruturação das favelas e a estruturação da cidade né em si eu faço essa costura então o modelo que a gente encontrou que mais explicaria toda essa movimentação é o modelo bioecológico de Broth Banner porque ele traz a cidade né a estrutura da cidade a estrutura de tudo que está abarcando ali e o quanto influencia os contextos sociais como uma forma sistemática né e aí por exemplo lá em cima né desse movimento macro descendo para o micro né como a gente falou né já que a gente trabalha questões de políticas públicas e tudo a gente tem lá digamos assim nesse topo né a SME né e a cidade do Rio de Janeiro né em si já que a gente serve a cidade do Rio de Janeiro né e os impactos né as influências por meio não só dos valores culturais e tudo né que 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 digamos crenças né e tal que influencia o que está por dentro desse sistema e aí por meio dessa forma de condução ela acaba influenciando os locais onde essas escolas estão inseridas que no nosso caso aqui da pesquisa é o complexo do Alemão e o complexo da Maré depois todas essas né influências também acabam trazendo impactos na relação professor aluno direção escolar e professores no geral dentro do ambiente né desse universo escolar e ali também né traz como um desdobramento né num ponto também micro as escolas os estudantes os professores ou seja a comunidade escolar em si e que todos esses movimentos né vindo de macro para micro traz uma influência e afeta sim o processo de aprendizagem desses indivíduos que ali são abarcados como fundamentação teórica da minha pesquisa claro eu utilizei um vasto né um vasto acervo aqui eu destaquei alguns para vocês mas quando vocês tiverem oportunidade de ler a dissertação vocês vão ver que a gente mergulha em muitos outros a gente toca muitos outros para poder auxiliar nessa construção então o socioconstrutivismo né a gente da língua adicional a gente entra na relação com Vigodski sim porque tem tudo a ver com considerar as questões socioculturais desses alunos né que a gente está falando aí oriundos dessas favelas nessa construção desse conhecimento em língua adicional já que a gente tenta essa costura como na nossa pesquisa a gente quer trazer a possibilidade de entender a identidade que foi construída ao longo desse tempo do programa entender quem são esses indivíduos que estão dentro dessa movimentação de construção do programa então a gente traz sim o conceito de identidade dos sujeitos pelo olhar principalmente do Hall e do professor Moita Lopes porque eles trazem uma percepção interessante de que as identidades elas são inúmeras e elas vão se modificando ao longo do tempo conforme o movimento da sociedade e isso explica muito essa condução que a gente faz em relação às favelas a educação bilingue no caso as concepções eu trabalho um pouco com a Ofélia Garcia na verdade eu descobri a Ofélia Garcia por meio dos textos da Megali e aí eu comecei a fazer essa costura esse diálogo a Megali e outros também eu toco a educação bilingue elitizada para poder fazer uma ponte de construção para essa educação bilingue de periferias uma educação bilingue para os grupos minoritários então eu também faço um mergulho nesse acervo que foi muito interessante foi bem construtivo justamente para poder perceber a necessidade de ter um olhar de começar a pensar nas possibilidades de acesso à educação bilingue para aqueles grupos que até então não se percebia a necessidade deles terem acesso e aí acaba batendo na tecla do que a Garcia defende que uma educação do século 21 ela tem uma educação bilingue no século 21 ela tem que ser pautada para todos e quando a gente fala todos a gente não pode só incluir todos dentro de um grupo majoritário não todos todos independente das suas origens então é uma educação livre e que abarca a todos e essa é a ideia principalmente de inclusão quando a gente pensa nas questões antirracistas e o plurilinguismo que no caso a gente fala muito dessa integração dentro das escolas dentro desse universo plural então o plurilinguismo aqui eu trago ele apoiado em ações interdisciplinares não é somente a troca em si entre as disciplinas mas é o incorporar tudo isso perceber a necessidade de não só estar complementando mas realmente se integrando tá a metodologia da minha pesquisa no caso ela foi uma de abordagem qualitativa é uma pesquisação porque como eu disse para vocês eu sou uma professora pesquisadora eu estou dentro daquele universo então as minhas observações as experiências tudo aquilo que é relatado ali não só no chão de sala mas fora tudo aquilo ali é meu objeto de pesquisa então eu não sou uma pesquisadora externa querendo desvendar né todos os processos da pesquisa na verdade eu estou dentro dessa pesquisa e isso também é um outro movimento né que está tendo bastante dentro da academia sobre a questão da pesquisação a importância né de também ter esse professor pesquisador geralmente um professor de educação básica dentro desse ambiente né de levar o que é a sua prática e tentar dialogar com as teorias mas de uma forma que realmente traga impactos para a minha pesquisa eu percebi a necessidade de aplicação de um questionário sim para os professores e gestores né a gente teve que criar um roteiro de entrevista semi-estruturada porque semi-estruturada porque ela nos dá uma flexibilidade não é algo engessado e dentro da pesquisa né quando eu sempre falo com vocês a gente tem que deixar os dados falarem é nesse sentido né é deixar aquele percurso acontecer né ter o guia ali mas nada solto é tudo muito bem amarrado mas não engessado e aí a flexibilidade vem no intuito de conforme vai sendo a condução da entrevista você você acaba descartando determinadas perguntas ou às vezes o entrevistado acaba trazendo informações que você iria fazer numa pergunta seguinte e aí já está abarcando ali aí você consegue indagar mais você consegue puxar um pouco mais é dentro desse roteiro a gente trabalha com acerções e subasserções né que eu mais à frente eu vou mostrar para vocês né que é o que são enunciados né afirmativos que o pesquisador pode utilizar que pode ajudar né trazer possíveis desvelamentos da pesquisa então você começa com digamos assim com uma afirmação e por meio dessa afirmação você começa a construção das perguntas e assim foi um método muito interessante né porque a gente conseguiu muitos dados muitos dados assim bem ricos para isso a análise e categorização desses dados eu me apoiei na Bardam e a interpretação dos dados né o interpretativismo dessa pesquisa eu me fundamentei na minha análise aqui foram as etapas da minha pesquisa né então eu fiz um levantamento bibliográfico desse levantamento bibliográfico eu parti para o levantamento documental né registrei o contexto das duas escolas pesquisadas né tudo que eu observei desde o momento que eu entrava dentro dessas duas favelas né e depois até chegar dentro do ambiente escolar depois passei por uma seleção desses participantes então quais eram os critérios né para a seleção dos participantes da entrevista que todos servidores públicos claro ser professor professor de inglês ou ser professor de língua materna dentro do da escola e o gestor escolar também independente do gênero e o ponto digamos assim o ponto essencial é que eles trabalhassem com alunos né do fundamental 1 né e que atuassem dentro do programa bilingue em áreas conflagradas ou seja em áreas de grande risco social é depois que eu fiz essa seleção apliquei os questionários e aí por conta da pandemia de covid-19 foi uma outra modificação dentro da pesquisa né então foi tudo online a divulgação a aplicação foi tudo online depois do do quantitativo de pessoas que responderam selecionei alguns para as entrevistas semi-estruturadas que também foram online dentro do da possibilidade de horário e tudo do participante e por último né entrei na fase de leitura e análise desses dados e as discussões das perspectivas da pesquisa aqui um pouco né em resumo um pouco sobre essas duas escolas uma é a escola municipal professor Afonso Varza que fica no complexo alemão e foi a primeira implementada né a outra é a escola municipal vereadora Marielle Franco que fica no complexo da Maré né é a escola do alemão ela foi fundada no final dos anos 80 e a Marielle Franco a escola foi inaugurada em agosto de 2018 logo depois do assassinato da Marielle e pra quem não sabe a Marielle ela nasceu e cresceu também no complexo da Maré então na época a forma que encontraram né de homenageá-la foi dando o nome à escola né ela se tornou patrona da nossa escola essas duas escolas elas são assim de estruturas grandes né de três andares porém a Marielle Franco tem 24 salas enquanto o alemão 17 então enquanto no complexo do alemão é em torno de 540 alunos atendidos lá no complexo da Maré tem 720 alunos sendo atendidos dentro dessa estrutura um pega da educação infantil ao quinto ano que é o alemão e a Marielle pega do primeiro ao quinto ano e esse ano que passou a ter o sexto ano né nas duas escolas você percebe a identidade visual sofreu grande modificação então você vê a valorização né pela identidade visual não só em língua materna mas também na língua adicional que está sendo trabalhada que nas duas é a língua inglesa e as duas fazem parte sim do programa acesso mais seguro por estar em áreas conflagradas que é um programa dentro da Secretaria de Educação que visa né observar ou perceber quando as duas favelas estão em situação de risco de segurança então é todo um trabalho realizado para que professores e alunos depois que passam situações como essa possam ser abraçados possam ser digamos acolhidos né emocionalmente para conseguir dar continuidade à jornada depois de passar por uma situação de segurança então as duas fazem parte do programa aqui foi como aconteceu a produção desses dados então assim no levantamento bibliográfico eu comecei a busca sobre educação bilingue e aí dali como eu disse para vocês encontrei a Garcia encontrei a Megali e aí depois eu vi não vamos ao plurilinguismo então fiz essa busca também depois dialoguei com as com as questões né dentro dali daquele processo de construção do conhecimento em língua adicional e aí eu cheguei na questão sociocultural socioconstrutivismo desculpa do Vigodski a parte documental né eu precisei mergulhar em decretos leis artigos circulares tudo produção midiática tudo fez parte também da pesquisa que foi o levantamento documental e também uma busca dentro do banco de dissertações e teses né da CAPES e da BTD desculpa da BDT BDTD é para poder saber o quantitativo de produções dentro dessas temáticas né bilinguismo educação bilingue história das favelas ensino e aprendizagem dentro desse âmbito de linguística aplicada que foi produzida ao longo dos anos o questionário como eu disse para vocês foi online pelo Google Forms então foi foi aplicado para 22 participantes na faixa etária entre 30 e 55 anos é esses participantes é tinham de 3 a 22 anos de serviço né prestado né a a educação né na rede e todos tinham vivências dentro da área de risco nas entrevistas desse quantitativo de 22 eu selecionei 6 ou seja 3 professores P2 que a gente chama aqui que é o professor de anos iniciais né e que é o professor de língua materna e selecionamos 3 professores de inglês né fizemos esse filtro não pudemos pegar tantos porque estamos vivendo um período de pandemia e então a gente teve que reduzir como a Secretaria de Educação aqui passou por um processo muito grande né de implementações de políticas e tudo para que os alunos pudessem ter acesso à educação durante o período de pandemia então assim teve sim uma sobrecarga bem laboral aos gestores e tudo para na construção disso né ensino remoto retorno ao ensino presencial então assim os gestores não puderam participar das entrevistas não tinha agenda para isso e aí nós chegamos à conclusão que poderíamos aumentar no quantitativo de professores entrevistados né já que a gente queria o olhar deles também principalmente né e isso foi algo inédito porque mesmo sendo uma pesquisa em linguística né focada em questões de línguas adicionais eu percebi sim a necessidade de entrevistar os professores de língua materna que estão dentro do programa porque eles também fazem parte disso eles estão nessa construção e isso é extremamente interessante ouvir essas pessoas graças antes da gente avançar primeiro preciso lembrá-la né que nós já estamos caminhando né para o fim eu gostaria de fazer uma pergunta quais eram assim quais as questões que você que você realizava nessa entrevista quais foram os dados mais relevantes que você consegue apresentar para a gente que essas essas entrevistas trouxeram eu sei que você vai caminhar para o estado mas eu fiquei com muito interesse em saber se você perguntava aos professores na entrevista eu vou chegar nisso agora eu posso avançar lá para o slide sim pode nós temos poucos minutos agora eu vou avançar peraí aqui eu comecei por aqui porque quando no questionário eu trouxe né se aonde essas pessoas trabalhavam ou seja dentro das escolas do programa biníngue elas se sentiam incentivadas para usar a língua inglesa eu fiquei atenta a esses 36,4% que diziam que não se sentiam estimulados então foi aqui que me chamou atenção e que ajudou na construção do roteiro de entrevista entendeu e das subasserções porque eu falei eles estão dentro daquele ambiente e aqui nesses 36,4% não eram só os professores de língua materna falando isso eram os professores de língua adicional também falando e aí por meio disso aqui eu comecei eu queria compreender um pouco mais né essa ótica que eles estavam trazendo e aí eu vim aqui com a primeira acerção né então como eu disse era uma afirmação e por essa afirmação eu trazia as perguntas então eu trouxe como as escolas bilingues português e inglês estão localizadas em áreas conflagradas talvez o processo de implementação tenha sido complexo demais então eu lançava isso ao participante ao participante a partir daqui eu perguntava pra você o que é uma escola bilingue então assim vocês podem observar aqui que eles assim demonstraram inicialmente uma insegurança pra responder né olha o silêncio né aí destacando aqui nossa que pergunta complexa né e tal mas assim um ponto interessante é que eles não não dão uma resposta imediata né a escola bilingue é isso não eles fazem questão de contextualizar pra que digamos assim possa ser entendido a percepção deles entendeu então por exemplo uma participante aqui a Mariah ela diz ah o conceito de escola bilingue é aquela escola onde todos os professores teoricamente deveriam dominar a língua inglesa tanto quanto a língua materna entendeu aí já outros né traz a questão da valorização de língua materna e língua adicional de forma equitativa né outros já traz a importância da de agalocidade né e tal e o acesso a todos né então assim eu destaquei né algumas falas dos participantes e que contribuiu muito pra essa pesquisa né depois quando eu trago a questão né ainda dentro da mesma sessão né os requisitos necessários pra implementação do programa né então assim quando eu falo que a sessão foi mantida eu não precisei modificá-la né eu pude continuar com elas então assim eles trazem visões distintas né isso aconteceu a todo momento dentro da pesquisa né foi muito poucas vezes que eles trouxeram uma visão assim unânime né eles acham que tem que ter uma consulta prévia à comunidade escolar sim né a escola e ao local né a região do tipo vocês querem realmente uma escola bilingue implementada aqui né pra que a política pública realmente possa acontecer eles acham que sim que tem que engajar professores de língua materna e língua adicional no mesmo ambiente que não tem que ser tratados de formas assim distintas então entra aquela questão né da integração e tudo que eles enfatizaram bastante né e o incentivo pra ampliação do programa fundamental 2 que isso também é o que principalmente os professores de língua materna trouxeram né e é interessante porque ter essa ótica do professor de língua materna né que é o professor que ensina as demais disciplinas ali dentro do currículo pra aquele aluno a percepção dele dentro do programa foi essencial pra essa pesquisa e não só o olhar do professor de língua adicional porque ele ali ele também ele quer tanto quando eu escolhi quando eu selecionei os participantes né e falei olha pra minha pesquisa e tal eles ficaram emocionados né nossa você vai você vai vai entrevistar a gente o professor de língua materna sim vocês fazem parte disso nunca pensei que eu poderia fazer parte de uma pesquisa assim sabe e eu achei interessante isso eu queria entender porque que eles não não percebiam a importância deles também dentro desse processo entendeu eu acho também Glaucia desculpa incomodá-la claro é eu acho que a importância também dessa de você ter trazido né que você trabalhou dentro da sua tese com a questão da pesquisação né de estar aí um professor como você da educação básica né inserido como pesquisador né a importância de você estar junto também participando né como pesquisadora mas também estar inserida dentro desse contexto escolar muito bom verdade é verdade é aqui quando chega um último momento dentro da primeira sessão que eu falo assim eu o que é uma educação pública bilingue aí essa sessão eu precisei ajustar porque eles viram a necessidade também de contextualizar eles não trouxeram assim a educação pública bilingue é isso não e interessante que eles também tiveram dificuldade de trazer essa essa definição né e se distanciar da primeira pergunta que foi o que era uma escola bilingue né tanto que que uma participante até falou assim eu já falei isso né e tipo a minha visão é minha visão eu não vou falar mais então ela achou que quando foi questionada sobre o que era uma escola bilingue ela achou que já estava respondendo tudo entendeu já outros resolveram né quebrar isso né desconstruir trazer outros detalhes que pudessem alcançar o que ele quer passar né tipo a educação bilingue eu acho que os sujeitos se sentem parte desse mundo é e uma escola a escola bilingue precisa ter o diálogo com a língua materna sempre enfatizando isso né a troca a troca entre professores né pra que possa chegar essa essa definição enxergam a questão da capacidade enxergam a cultura como uma forma de instrumento uma forma digamos um instrumento né pra poder ter essa possibilidade dentro do universo público e aqui deixa eu não isso aqui não isso aqui quando eu entro na sessão 2 né que eu venho há professores que atuam em projetos considerados bilingues que não conseguem perceber sua efetividade quando eu trago essa enunciação né e venho com a pergunta em seguida né pode se chamar de bilingues as escolas investigadas então daquele total né de 6 participantes 5 acham que sim né apenas 1 acha que não e aí eu fiz uma categorização assim pelo participante o dado que ele apontou dentro da pesquisa e o digamos a justificativa que ele usou destaquei a justificativa que ele usou pra dizer que as escolas investigadas são chamadas de bilingues então eles acreditam que o que torna essas escolas né bilingues né o que faz considerá-las bilingues é é a ênfase digamos é o desenvolvimento de todo o trabalho de todos os docentes ao longo de todos esses anos e não só a aquisição da língua em si entendeu e é esses pontos que eles destacaram e aí eu pedi né como a gente está tratando a questão da identidade desse programa se eles poderiam trazer uma nomenclatura né qual o nome que poderia ser dado ao programa né e aí eles trouxeram algumas sugestões né poderia ficar projeto bilingue em escolas conflagradas ou projeto bilingue dentro de escolas conflagradas outros uma acha que poderia manter o nome que está programa bilingue aí a outra uma outra participante né uma outra professora traz que poderia ser escola plurilingue e aí aqui né quando eu falo que a gente é muda né a acerção né é é é altera que eu que indaguei né por que que você acha que poderia ser escola plurilingue e aí ela traz uma explicação né sobre a realidade do Brasil e tal diversa né e que sim que poderia ser escolas municipais plurilingue e a Glória acha que poderia ser escola municipal bilingue e o nome do patrono pulando de tal escola municipal bilingue e Glaucio e aqui são as considerações finais da minha pesquisa né é a minha pesquisa no caso as perguntas iniciais da pesquisa realmente foram respondidas sim é porém assim os participantes né que atuam é deixaram várias ressalvas né que precisam ser levadas em consideração então eu falo que é uma pesquisa que ela não terminou ali é uma pesquisa que precisa digamos de cada vez mais fomentos mais pessoas aprofundando trazendo mais desdobramentos né então eles reconhecem que essas escolas se diferem das escolas regulares né em termos pedagógicos né logísticos identificam esse espaço sim como um uso de língua adicional por mais tempo é acho que é assim um ambiente de oportunização de desenvolvimento de línguas tá e isso poderia melhorar o diálogo né entre esses dois campos e diminuir as tensões que existem né pra poder ter equidade né nessa nessa troca é mesmo trazendo visões distintas como eu disse a vocês né eles vem a necessidade né que eu disse de aprofundar esses estudos né e que possam estar auxiliando nessa efetividade nessa identidade e até mesmo na conceituação do programa bilingue da rede do rio e aqui o principal né a ampliação da representatividade pra comunidade escolar pelo trabalho consolidado isso aqui eu vejo sim como uma abordagem antirracista né você ouvir a comunidade escolar não só a comunidade escolar mas a comunidade local eles precisam ser ouvidos não só as suas alegrias mas as suas dores e isso também faz parte de um processo quando a gente pensa numa política pública né você ouvir antes de construir ou pensar essa política pública que ela vai ser desenhada dentro da necessidade ali né então eu trago até uma afirmação né da Megali né junto com a Liberare que elas destacam né essas situações que devem ser proporcionadas aos estudantes né e tal como um aumento mesmo da consciência cultural eu não vou dar cultura a esses alunos eu vou ampliar né eu vou ampliar essa mobilidade deles né cultural linguística por meio dessas duas línguas não só a língua materna mas também a língua adicional e aqui por fim aqui eu trago alguns pontos né que os participantes trouxeram de de ideação pra que possa ter né o programa a sua continuidade a sua efetividade né então manter um investimento contínuo na formação de todo corpo docente que é o que vocês daí estão fazendo né de Suzana né não somente dos professores de inglês mas abarcando outras áreas então eu acho que isso dialoga bastante produção de material didático específico no caso aqui pras escolas bilingües e quando fala material específico é pensando nas representatividades dentro desse material né ele precisa ser decolonial também né é trazer as demandas das escolas né pra fins de atendimento né principalmente nessa área de risco de forma mais eficaz sem trazer prejuízo ou seja perdas né porque o aluno constrói ali até o quinto ano e chega no sexto ano ele é encaminhado pra uma escola regular e aí a gente fica pensando e tudo que foi construído ao longo desses anos com esse aluno dentro do programa né e aqui eu acho que essa minha pesquisa ela pode influenciar de forma colaborativa né a prática dos professores não só do do programa bilingüe da minha rede mas pra também de outras redes que estão tendo essa intenção né de implementar um programa desse tem relevância social acredito que tem a potência com a nova diretriz né de educação plurilingüe né que já foi aprovada mas ainda não foi homologada a gente acredita que vai ampliar né mais discussões vai ter manutenção desses espaços que já existem né nesse ambiente aí plurilingüe né e que vai visar sim desenvolvimento não só linguístico mas também sociocultural das pessoas envolvidas né e a a pesquisa apontou que o programa bilingüe né o termo programa bilingüe bilingüe que já que ocorreu com mais predominância mas o que dialoga com a realidade da nossa rede atual já que abarca as línguas adicionais francês alemão espanhol ou seja algo plural a gente a gente acredita que a o programa deveria utilizar né a nomenclatura de escola plurilingüe né visto os pressupostos né decoloniais que a gente tem abarcado aqui são minhas referências vocês podem consultar depois e eu finalizo a minha pesquisa com essa frase da Dejamila Ribeiro que muito me representa a minha luta diária é pra ser reconhecida como um sujeito impor minha existência numa sociedade que insiste negá-la muito obrigada e o que vocês perguntaram eu tô aqui olha Gláucia eu tenho uma pergunta né quando você coloca ali no título da sua pesquisa can we favelados speak in english eu tenho o pressuposto do empoderamento né nós podemos falar inglês né é quando você traz essa questão do ampliamento cultural que essas escolas podem ofertar a minha pergunta é você sente que estes professores que estão atuando nessas escolas com base nessa pesquisa eles têm essa 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 questão do empoderamento relacionado à prática deles vocês acham que eles se enxergam como pessoas que podem ofertar esse empoderamento aos estudantes sim em boa parte sim principalmente porque assim nessas escolas que a gente percebeu é que muitos professores eles têm consciência da necessidade de da necessidade de ter esse entrosamento né não só do professor de língua adicional mas também do professor de língua de língua materna os professores de educação física o professor de arte todos os campos e aí como a escola por exemplo no caso aí das escolas bilíngues do Rio digamos o aluno da educação infantil ele tem 15 tempos semanais de exposição à língua inglesa e o aluno do Fundamental 1 ele tem 10 tempos semanais de exposição à língua inglesa então assim nessa digamos assim nessa exposição não é apenas o digamos a construção desse conhecimento na língua adicional o aluno ele passa a adotar uma outra forma de vivência dentro da escola ele passa a ter acesso a outros professores você passa não só o professor de língua adicional mas o professor de língua materna ele se vê digamos ele se percebe na necessidade de estar dialogando com esses outros profissionais para que o trabalho dele possa fluir né de uma forma que o aluno vai sair ganhando então por exemplo na nossa escola eu lembro que nós tínhamos um professor de educação física no caso da escola do alemão eu fiquei bastante tempo lá e aí quando eu saí para a minha licença maternidade eu fiquei um ano de licença e aí quando eu voltei a escola da Maré estava sendo implementada e aí falaram Glaucia como você é antiga no programa que você vai para a implementação lá e eu fui para a Maré mas eu percebi e tenho percebido né dentro desse movimento é que eles viram que não tem como dizer assim ah o aluno é meu não o aluno é nosso entendeu e assim até mesmo na rotina do aluno né perceber aquele movimento dentro da escola né você olha para o lado vê a identidade visual né os sinalizadores em inglês e português né até mesmo a pessoa que está visitando ela tem um certo back que é uma escola super assim é uma escola que está com vida é uma escola que você o professor de inglês está ali exemplo está participando da rotina de almoço daquele aluno ele praticamente ele leva a sala de aula para o refeitório né com aquele aluno tem aquela interação ele troca mais com outro professor ah a gente quer fazer uma atividade de game na escola uma competição então o professor de língua adicional ele também dialoga com o professor de língua materna o professor de língua materna fala como é que eu posso também estar auxiliando esse aluno para poder ele participar o que eu posso fazer nas minhas aulas como é que a gente pode pensar nesse planejamento aí em conjunto e o principal que eu acho que é o que a gente tem feito aqui no Rio né é essa abordagem mais decolonial é perceber essa valorização das representatividades até mesmo no material didático mas também nas nossas atividades em sala né dar destaque dar voz a esses alunos e até mesmo aos professores né porque eu percebo eu percebi muito na fala né dos professores de língua adicional que eles eles não queriam ser vistos como um professor de matéria extra eles queriam ser vistos como parte daquilo ali né e é engraçado também ver o ponto de vista do professor de língua materna que o professor de língua materna ele também ele não quer ser visto como paralelo ele quer ser visto como parte daquilo ali também e aí eu vejo que essa essa vontade né dos dois lados né também dos professores de educação física né e tal às vezes por exemplo tem um professor na escola que ele é P2 né professor de generalista mas ele tem formação em história e você troca com esse professor e aí você fala como é que a gente pode tratar determinado assunto como é que a gente pode chegar e aí o professor se vê útil ou vê contribuindo com aquilo ali eu acho que isso que é o que a gente tá tentando hoje dentro das escolas né no geral essa integração claro que divergência a gente sempre vai ter porque ninguém vive num mundo né da fantasia mas eu acho que só de estar aberta ao diálogo de repensar por exemplo você quer fazer uma atividade eu lembro que quando a gente tava construindo material didático na época né quando ainda tava conveniada ao curso de idiomas e a editora vinha consultar a gente né sobre o material e aí foi até eu falei na outra sessão né o aluno não percebia ali naquela atividade de família a família dele entendeu e a mesma coisa em relação atividades né do dia a dia não adianta eu trabalhar questões de cidade e não trazer a realidade deles né aonde é aonde é aqui dentro da do seu espaço aqui da sua favela ou da sua periferia onde é o seu local de diversão né e aí fazer uma ponte também com aquilo que o professor também traz né de bagagem porque às vezes por exemplo o professor não necessariamente ele às vezes vem de áreas periféricas né e aí quando ele às vezes traz a realidade dele né somente a realidade dele que fica reinando é ruim pro aluno é interessante quando o professor ele tem essa escuta né ativa né me mostra aí a sua área e aí a partir daquilo ali poxa então na tua área tem uma praça que você se diverte no final de semana aí o professor traz olha lá no meu bairro também tem uma praça onde eu me divertia quando era criança e aí trazer esse comparativo mas não no intuito de excluir ou dizer que eu sou melhor é no intuito de mostrar possibilidades né além da dali daquele ambiente porque assim eu acho que a minha luta também né de área dentro de escolas em áreas controladas todo mundo fala gosta de só dar aula em favela gente eu só dou aula em favela porque eu gosto é eu pedi isso quando eu entrei pro município me bota na favela não quero ir pro asfalto mas porque eu percebi que eu seria muito mais útil ali dentro entendeu muito mais então assim quando a gente fala pra esse professor né de tentar acolher o que esse aluno tá trazendo e tal não é que você vai largar o seu plano de aula hoje eu vou ficar só na escuta não é isso é você conseguir trazer pra dentro do seu plano de aula questões como essa e que você vai aos poucos trabalhando com aquela turma essa semana num curso que eu fiz eu tô fazendo um curso de extensão sobre quando a favela pesquisa né em um convênio aqui com uma universidade pública do Rio e um curso dentro da favela da Maré e a gente tá trazendo essas questões né dentro da da sobre a favela e tal e um dos pontos né que o professor até trouxe de dica é que mesmo ali eu mesmo né mesmo tendo crescido ali na Maré tem ambiente dentro da Maré que eu desconheço né porque eu eu minha mãe não deixava eu falo eu falo até o tempo minha mãe não deixava ficar cortando favela então assim tem lugares que eu desconheço e aí por exemplo um ambiente aqui dentro da no caso dentro da favela da Maré que antes eu conhecia com um nome agora já é outro nome entendeu o pessoal deu outro nome então por exemplo lá nesse curso preparatório que tem dentro da favela da Maré no Ciasme quando alguém da favela da Maré fala assim ah eu tô aqui na porta da faculdade dentro da na porta da faculdade é dentro é a porta do curso preparatório para ingressar na faculdade mas que ali com aquela população né eles entendem como a faculdade eu tô na faculdade então assim até até mesmo o ambiente periférico ele tá se modificando né pra caber dentro da realidade né daqueles indivíduos por que que a escola não vai se modificar por que que a escola não vai entrar nesse processo né de abordagem antirracista de 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 ter uma percepção decolonial né menos menos eurocentrado entendeu que é o que eu eu bato muito nessa tecla né então eu eu penso que até mesmo nessa construção né de de cursos de tudo quando vocês né daí trazem pessoas de outros universos né mesmo sendo secretaria de educação mas de outros ambientes vocês estão desconstruindo vocês estão trazendo possibilidades de práticas em ambientes que muitas vezes a gente nem pensa que é possível fazer algo né transformar né algo e aí vocês trazem isso pra realidade de vocês que às vezes muitas vezes vocês vão né ter dificuldades e tudo mas pro professor também ver por meio desses exemplos que ele também não está sozinho e que tem situações às vezes né bem mais graves ou piores mas que consegue mesmo que pouquinho mas consegue fazer trazer algum impacto entendeu você finaliza com uma questão que me nossa me move me move enquanto professora coordenadora porque nós sim estamos mostrando a realidade de um outro estado de uma outra secretaria mas dizendo que é possível acreditar que a educação é bilingue e pode acontecer nas nossas escolas públicas porque infelizmente em São Paulo ainda não temos escolas públicas bilingües na rede estadual mas nas suas considerações finais da sua tese você traz uma questão muito bacana quando você fala da questão da realidade né desses alunos e a gente também vivencia em muitos momentos aqui também no estado de São Paulo algumas realidades assim então eu acredito aqui eu preparei né Glaucia algo no sentido de dizer aí gratidão mais uma vez pela brilhante palestra e que possamos aí ter outras oportunidades de ouvi-la novamente e agradecer aí a sua disponibilidade mais uma vez de estar compartilhando todo esse universo acadêmico e dizer que quando você traz da questão dos materiais que estão sendo pensados aí na secretaria de vocês né grande beijo a minha amiga Mariane que está também à frente a confecção desses materiais né então mais uma vez em nome da diretoria de ensino de Suzano eu acredito né Lilian que foi também uma palestra maravilhosa e que também eu acredito que como você trouxe na outra a aula que você nos proporcionou nesta palestra de hoje de que realmente a gente precisa fazer isso desconstruir e desconstruir começa a partir de quem de nós mesmos né então assim parabéns você mexeu com todos nós na primeira conversa mexeu conosco hoje então eu acho que sobra aí um gostinho de que 2021 2021 está terminando mas trazer aí a Glaucia e fazer um convite para 2022 estarmos juntas tá bom Glaucia um grande beijo para vocês e passo a palavra para Lilian também fazer suas considerações sinais Glaucia eu adorei a sua resposta porque você mostrou para a gente como que funciona lá dentro né que é uma curiosidade que a gente tem inclusive que a Marcia a gente tem vontade de conhecer e ela responde a sua pergunta né porque quando você pergunta can we favor to speak English yes we can e eu achei fabuloso a gente tem aqui dentro da nossa rede a construção da educação integral que dialoga muito com todas essas suas ponderações de como o trabalho deve ser e esse resgate né da identidade do aluno não é escola como uma formadora de identidades mas escola como uma construtora né que vai trazer a realidade do aluno para dentro das suas concepções e ajudá-lo né encontrar sua identidade então assim nós estamos nós nos apropriamos de muitas das suas ideias e entendemos que é possível sim né nós compartilhamos agora com os nossos professores porque esse trabalho integrado e articulado ele precisa e ele pode acontecer e nós agradecemos por essa receita tão maravilhosa que trouxe uma realidade que a gente não tem tanto acesso mas que a gente conhece agora através de você Glaucio obrigado parabéns pelo seu trabalho nas suas comunidades nas suas favelas né beijo obrigada e até a próxima pessoal obrigado por estar conosco até aqui e até logo até mais gente um beijo um beijo pessoal do Rio de Janeiro tchau 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 tchau